Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal pra quem não conhece o Renan e o negócio seguinte, mano É, acabou de lançar aqui, Venture, eu não sei pessoal sobre pronomes neutros, eu sou meio burro em relação a isso, então eu não tenho muito conhecimento Lembrando que o meu canal aqui é pra recepcionar bem todo mundo, independente de quem seja Mas, por falta de conhecimento do youtuber streamer aqui, eu vou acabar falando ela ou a, porque eu realmente não tenho conhecimento sobre pronomes neutros, beleza? Mas, perdão aí, é por falta de conhecimento mesmo, beleza? Mas, bora testar aqui, deixa eu ver como que funciona Caraca, dá muito dano, deixa eu ver aqui, esse botzinho tem 200 de vida Isso aqui foi uns 80 de dano por aí M2 Caraca, doido, deu metade do dano do HP aqui, do robôzinho, deu um 100 de dano Com esse negócio doido aqui É, o Shift entra no chão Vamos ver a ult A ult Ah, tem carga? Nossa, tem carga, a ult? Travessa shield? Não Oh, da hora Gostei, vamos ver, tem uma coisa demais pra fazer Deixa eu ver se ela é dash pra cima Eu tô testando aqui, pessoal, e depois eu já vou Pro... Pra testar na partida, beleza? Era dash pra cima Bora testar então Gostei, 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 gostei Bora lá Beleza, pessoal, meia hora depois Conseguimos achar a partida aqui Bora testar aqui Ah, tá ficando pistola aqui já, pessoal Sério, véi Um tempão pra achar a partida aqui Entrei no grupo da Gabi e do Black aqui Pra ver se achar a partida mais fácil Porque talvez em grupo, né? Ai, acho Peguei ela aqui Vamos ver O ele, o... Não sei, pessoal, como que é, véi É o, é a, é i Eu não faço uma ideia É ele É ele É lu Não sei, pessoal Sinto muito aí quem fica bravo Mas me corrija nos comentários aí Me responda aí Como que é a, o... Eu sei que tem elo O que mais? Elo Não sei, não é elo Alguma coisa Mas quando você fala é aventure Ou o venture Eu não sei como que seria o correto Então me perdoem, me perdoem De verdade mesmo Embora lá o cara tenha... Nossa, mano Essa skin de gordura é muito foda, véi Muito, muito foda Bora testar aqui, pessoal Tô animado, hein Personagem novo Fazer buraco na cara dos caras Eu testei aqui E quando eu uso o dash Não cancela dano Então não dá pra dar o dash na cara dos caras Muito facilmente, não Ó, tem um aqui também No time dos malucos Caralho, mano O que eu fiz aqui? Ele tá no buraco Ele tá no buraco O que eu posso fazer aqui? Pegar o high ground Quebrar esse bagulho aqui Matar o Black Pera aí É, o pessoal tá vivo Dá pra ir então, hein Tem um cara por aqui Tá escutando o barulho dele? Ih Gabi se matou ali Recuar Ih, o guardão caiu Parece, véi O guardão tá fazendo É, dá dano com O personagem não é tão fácil Nossa, mas não dá pra acertar Quando eu entro no chão O cara morre agora, hein Agora que matar esse malucos Esse malucos aqui Não vai ser tão fácil Matar esse cara aqui E matar todo mundo Ô, tropinha Eu vou entrar no buraco aqui Vai matar esse malucos Que precisar de muito dano A gente não tem dano Será que tá de Weedle? Gostar esse negócio aqui Falou É, dá pra me enfrentar Toda hora no buraco, né Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai, galerinha Ai, buraco Não consigo entrar Ah, tem um delay Até entrar no buraco Eu perguntei pra entrar no buraco Não foi Bora que os caras pegaram logo o Mauga Aqui pra eu testar, pessoal O Mauga, véi Tá muito forte Na real, tanca demais, né Aí eu preciso de dano Eu não consigo dar muito dano Só se o Blackdown usar Ele vai ser muito louco ali Aí mata fácil Mas tá da hora, tá da hora Eita, explodiram Explodiram o Beck Esse malucos fez aqui, véi O cara explodiu o bagulho, parece Esse negócio eu não sei fazer, não O que que ele fez ali? Eu não entendi o que que ele fez Ele entrou no buraco Parece que ele explodiu Eu não sei o que que ele fez ali Deixa eu testar aqui, rapaziada Não sei, mano Tô testando o boneco Eu não sei o que que ele faz ainda Deixa eu ver aqui Tem outro botão pra eu apertar, será? Não Tem alguma coisa estranha ali Vambora, vambora, vambora Devei ninguém Falou, Qzão Falou, falou, falou Agora que ele entrou no buraco E ferra Ah 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 Mercy A gente tá ficando high ground aqui Deixa eu seco do suporte deles Do TPS Obrigado, eu vou morrer aqui Esse maluco não me rende ferrando Tô me caçando Falou, Genji Falou pra você Ele vai entrar no buraco Ele tá no buraco Vai fora, maluco Tá achando que você é quem, hein Tá achando que você é quem, meu parceiro Vai, ó Baguinho nessa cara Mano, fora o cara tá de rogue também, né Ai, doidão Ai, ele tá muito merda Matei 8-2-1, beleza Vai comer esse dela, parece Ah, um quase capô Ainda bem Eu apertei o botão errado Era pra sair voando Mano, esse boneco tá muito divertido, pessoal Na moral Deve tá forte também, né Deve tá balanceado ainda Deve estar divertido Pelo menos nerfar Vamos ver se vai estar divertido Depois de nerfar Igual o Malga O Malga no comecinho Era da hora Lascou, Malma Você lascou Eita, pê O que aconteceu aqui? Caraca Bugou tudo O Malga me bugou tudo Esse cara, ele explode, véi Como que ele explode? Olha lá O cara tá fazendo bagulho Que eu não sei fazer, véi O cara faz o bagulho Que eu não sei fazer, galerinha Deixa eu ver Se eu apertar o botão aqui Se eu apertar o botão Isso é pra fora da terra Me viram? Me viram Alô, tiozão Deixa eu ver se tem algum botão Que faz alguma coisa a mais Ah, se eu segurar o espaço Ele... Ah, tem que segurar o espaço Não sabia, pessoal Não sabia, não sabia Alô, rapaziada Tem que segurar o espaço Pra dar um dano a mais ali Entendi Saquei Saquei Ih, me lasquei Dei de cara aqui Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Mas, sei lá Contra Personagem com muito HP Não senti que ela dá muita pressão, não Vou ter que focar mais No suporte mesmo No DPS Eu matei mais que o carinha deles Pelo menos Tem que segurar o espaço, pessoal Pra dar um dano a mais Quando você tá na terra Agora eu entendi Eu tô de novo, mano Se lascou, xzão Se lascou no terceiro Ué E aí, carinha Beleza, que boa Ai Eu botou um errado Também se passei, cara O que você achou disso, hein Aí, bora, bora Tropinha Não, eu caí Não, caí Feito que foi o mago Que me derrubou Mas acho que ele Ele pisou Eu não ia cair Lá embaixo Eu ia cair no chão Mas ele pisou Ele me deixou um pouquinho Mais pra cima Ai, eu caí Tudo Essa partida nunca acaba Também Eu não ia cair no chão Não, eu Cao Eu fico Eu não ia cair no chão Ô tiozão Vou pegar um HP Não tem HP não É no X1 Não vence muito fácil Corre Gabi Você lascou Vem Gabi Você consegue Vai correr agora tiozão Corre mesmo O time tá pra cá O cara morre Ih, chegou todo mundo ali É, perdemos O Juanito não quer jogar não, véi O Juanito quer jogar de Doomfist Vai se divertir Nem dá pra eu estar aqui Tava morrendo já Aí, Gabi vai dar res Ih, não deu nada não Oi, meu Deus do céu O boneco é divertido O boneco O boneco, sei lá Porém, aqui não deu, né, pessoal Contra a malga, véi O cara pegou um do Fish ainda Contra a malga Aí, não tem o que fazer Mas estão conseguindo, peraí Consegui chegar ali Nossa, leva muito dano, véi Não dá pra tancar a malga de frente Nem ferrando A malga só não morre, ó Se o tanque tivesse com um tanque Que dava pra tancar o malga Dava pra fazer alguma coisa Mas, pô, Doomfist, né, véi Ai, meu Deus do céu É QP também, né, pessoal Mas, pô, na moral, véi O cara sabe que vai levar um cacete De Doomfist Ainda pega Doomfist Mas, sim, pessoal Testamos aqui Bonequinho novo Gostei, 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 gostei Eita, deve ter botado na Gabi aqui, mano Botei no Doomfist ainda Meu Deus do céu Esse negócio de bota aqui vai no aleatório mesmo Acho que vou mais uma partida, hein, pessoal Vou mais uma partida aqui, hein Pra testar mais um pouquinho Achemos outra partida aqui, pessoal Nossa, véi Na moral, que dificuldade que tá sendo, hein Safado Pegou ela, véi Foi mal, pessoal Tô errando ainda Não tô acostumado com pronome neutros Eu vou errar pra caramba, hein, pessoal Me perdoem de verdade, hein Pra quem se importar, né Porque a maioria do pessoal não se importa muito Mas, vamos lá testar mais uma vez aqui Testar com um tanque sério agora Aquele tanque ainda tava Mais trolando do que tudo, véi De Doomfist Gordão até que tava dando certo Mas o Doom é sacanagem, já Thriller Pescador 14 Pescador 14 Líquido, carinha Buralã, garanheirinha Boa, animei com o personagem novo, hein Que é muito bom, pessoal Só que eu vi que pra tanque grande Com muito HP Não é muito efetivo, não É mais pra matar Supi, DPS mesmo A gameplay parece mais o estilo da Mei Personagem mais curta distância Assim, mais de distância Aqui não tem como atirar de longe, né O tirinho dela bate ali no ar e explode Nem sei porque eu vim aqui, mas eu vim Tem maluquinho, beleza? E o cara me explodiu aqui Socorro! O cara me matou ainda, mano O herói tatu novo aí é bom O herói tatu O herói tatu é foda Nem sei o que eu fiz ali, véi Já sei que eu não fiz nada Cheguei, Tropinha Cheguei, cheguei, cheguei Pô, o cara matou um ali O doidão tá aqui, ó O doidão foi embora Ah, foi ali pra trás Tem um doidão aqui, Tropinha Mataram o Black lá atrás Essa skin me lembra A habilidade de outro personagem Que eu não lembro qual que é Mas tinha Alguma habilidade de algum jogo De algum personagem que Tinha essa explosão também Ah, é a Ashe Ashe do Paladins É muito parecido esse tiro dela Aqui com a Ashe do Paladins Muito parecido Me lasquei aqui Quase o cara morreu ainda Aí meu parceiro, beleza Tô entendendo como funciona Agora o personagem Mas pra mim o cara tá fazendo mais coisa Pô Adventure inimigo da partida passada Se lasque aí meu parceiro Se lasque aí, vai Ih, acabou minhas coisas, hein Vou meter fuga Vou meter fuga O cara tá morrendo Nossa Fura ele Furei, furei, furei Fura esse maluco Ah, vai ser correndo Meu parceirinho, né Ai, me lasquei Dei de cara com o Junker Queen Eu mato ela, hein Eu mato ela O que mais, o que mais, o que mais É você Então vem, então Caraca, velho É muito dano Poquetado, hein Poquetado, ele tá muito forte Nele, ele, sei lá Me desculpem Ele tá no buraco aqui Dá uma recuada Bumped Man Venture Desde criancinha Que vai ser, hein, pessoal Tomara que não nerfe um boneco, né Ou modifiquei muito Que é muito diferente no final Ele foi lançado O jeito que tá aqui tá legal Não tá ruim, não Não tá forte Tipo assim, roubado Na real, tá um pouquinho forte Pra falar a verdade Não tá meio que inútil Tá forte, tá forte, tá forte Talvez nerfar um pouquinho O dano, talvez Nerfar um pouquinho o dano Seria o ideal Eu acho É um maluco louco, velho É um cara meio doido, velho Tá que te dar lá e long Se ela não é muito maluco Eu vou sair daqui Beleza Falou Tem que tomar cuidado Que eu levo muito dano também Parece que tem shield também O bonequinho tem shield Ah, quando eu uso esse bagulho Dá um shield Eu não vi, pessoal Certinho como que funciona As habilidades Matou o Hans Matou o Hans ainda Hans foi do seu lado Pelo amor Aí sim Aí é que o tanque Tá jogando certinho Pelo menos Vai vim, vai vim, vai vim Eita, tá untado aqui Uma travada Nossa, foi do dragão Aí eu trolei Aí eu trolei Nem vi o dragão chegando Nossa, aí eu fui burro Aí eu fui burro Nossa, foi Fui certinho no dragão Credo O gameplay foi meio feio Se liga, Hans Se liga Tô pensando que você é quem, hein OHP 300g de dano OHG De HP Muita coisa Dá pra levar, hein Eu nem lasquei O Hans tá me bagaçando Aqui do lado Nossa, esses caras não morreram ainda Ai, 95, 96 Pisei Devei isso aqui Desce doidão aqui Aí levemos Levemos Botei nos botões Tô apertando shift Sem querer pra Dar o dash pra frente Aí daí, cara Uma furada no bucho aí Aí foi DPS GIF O cara tá bravo ali Tô respondendo Respondendo Ela é bem quebradinha Ela tá muito forte, na real Tá dando muito dano Mas não tá Não Quebado, não sei se ele é a palavra certa A palavra certa Mas parece que ela tá solando muito personagem O pessoal aqui ainda não sabe jogar contra ela também, né Tem isso aí Mas, realmente, eu acho que vou nerfar ela, hein Ou ele Não, pessoal De verdade mesmo Eu sei que o pessoal aí vai ficar pistola Com errando os pronomem, mas Por enquanto é isso Então é pra entender certinho Tô pescando muito aqui Que isso Tô gostando Tô gostando Tô gostando Tô gostando do personagem Tá da hora Bora, vambora Tropinha Meu inimigo trocou umas 3 vezes já Os caras ali Racist Racist Falou, maluco Ele pegou HP Me lasquei Nossa, ficou 2x1 É, eu tava 3x1 Tinha um Hans ali ainda Eu me lasquei Eu fiquei sozinho Estou voltando, estou voltando Calma, galerinha Vamos vencer Nossa, ela não morreu Nossa, tá bom Vou dar a ela Que é só ficar puta aí Pegaram um, então Será que ela é boa Contém, então? Aí, de novo Mas vai vir Veio Contra alguns tanques Parece que é meio ruim Tá, eu me, então Ai Nossa, velho Mal ocultou ali E agora ferrou, hein Eu sinto que eu não consigo Dar dano direito Para o personagem Sei lá Estranho É gameplay Tipo assim É Tem que acertar o combo Parece Não acerta o combo Parece que não dá tanto dano Medaço aqui Socorro Ele pegou diva Melhor pegar shield Contra a venture Parece que shield é bom Não alterar bem Não altera bem Ai Socorro Se lascou Tizão Se lascou Mataram o black Ou então Putou Matando o sup E o spice For you Aí, pegar um ponto Pegou um ponto Tropinha Sai do buraco Ih, vai lutar nada não Maluco Se liga Aí, tamo rindo Eu me sinto meio Constante Até porque o boneco novo Também, né Não posso ser que ela matou Mas tá divertido Pessoal Tá divertido Tessem Pessoal Vai ficar por uma semana Parece Então vai dar bastante tempo Pra o pessoal Testar bem o boneco Acabou as balas Ih Percei o bagulho errado Mano, o cara não morreu ainda Como assim? Me lasquei Mano, eu fiquei sozinho Eu fiquei sozinho Tava o time inteiro comigo ali E morreu todo mundo Nossa, mas o cara não demorei Ele fez sacanagem Sacanagem Olha o Gabi matando No soco Aqui, acho que não vamos levar não, hein Tá me ferrando aqui Esse win, então Tentar jogar mais safe aqui Vai, daí Tiozão Nossa, mas esse combo aqui é forte, hein Não vai dar tempo de chegar lá, não, hein Ah, aí, cheguei Ferre, cara Morre, meu parceiro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nossa, o cara tá aqui ainda Querendo duelar Peguei um ponto Peguei um ponto Tropinha Só segurar agora, hein Um cara moscando ali Doidão, não morreu ainda, hein Foi embora Bora me matar agora no bagulho? Tá bom Ih, o Lugapen tá aqui Socorro Ih, marriu geral já Deixa eu voltar Boa, diva Nossa, jogou demais Quase mataram ela Cadê o cara que tá aqui em cima Lá Pra correr não, maluquinho Nice, nice, nice É, dependendo de um tank aí Que coloca a shield na frente Aí Que impossibilita de eu atirar direito Ela tá meio ruimzinha, mas Outro personagem pequenininho Não tem muita vida Mas também é fácil até Com o combo Esse combo aqui, ó Mano, eu rio Eu rio botão de novo, mano Eu trolei agora Tropinha Coloca você na minha conta Moleque tem útil Eu apertar o shield Pra entrar no chão Eu apertei o Eu apertei Eu apertei Eu apertei pra botar errado Meu Deus do céu, velho Eu tô trolando demais Me desculpem E aí, se abrassou o tank Aí já era Trolei, pessoal Foi mal Bump de trolladas É, não dá tempo de entrar no buraco, não Ai, meu Deus do céu, velho Eu ia apertar o botão de entrar no chão Eu dei o dash pra frente Aí eu morri Ai, ai Mas eu vejo que é bem fácil Matar ela também Mataram o Hanzo Fiquei nervoso Ainda bem que ninguém viu Que o erro foi meu É QP, pessoal Você vai ficar liberado na QP Eu não sei se nos Arcades da vida Vai estar liberado Mas na QP tá Bora lá, doidão Aí, bora, bora, bora Venci agora, né, pessoal Não moscar Deixa eu lembrar aqui M2 é o dash Ih, tá travando pra cramba aqui, hein O Hanzo é um problema Não dá muito dano, velho Esse personagem parece que é meio gordinho De box grande Antes que eu me focar Diz com as ideias As ideias do maluco Aí Se lasca aí, tiozão Tá achando o quê? Ih, pegaram o ponto, hein Tá travando Tá dando uma travada aqui Nossa, mano Esse cara consegue ir mais rápido, parece Deixa eu ver aqui, peraí Deixa eu dar o dash Dentro do Do chão Será que funciona? Acho que deve funcionar Ih, travou Nossa, travou demais, pessoal Isso Ah, dá pra dar o dash Dentro do chão mesmo Não é, pessoal Tá dando uma travada aí Não tem como me controlar Valeu pela cura Quer trocar o tanque? Véi, tá caindo muito um FPS, pessoal Tô com umas coisas abertas aqui também Pode ser isso Nossa Que isso Aí é triste Tá pegando testar boneco em novo Vamos vencer, pelo menos Errei o dash Socorro, o cara tá me focando Me focaram, me focaram Cara, tem um bagulho que os caras falam que diminui um pouco o lag Vamos ver se funciona Acho que esse aqui Buffering Buffering Aí Tempo de voltar Mr. Cooley Mr. Scully Cortando Gareirinha Vamos vencer aqui Com certeza não é por culpa minha Tendo uma fida da Nazare aqui Agora vai, hein Mano, travou tudo aqui, tiozinho Para aí Ai Ele já tá no buraco Ele já tá no buraco Ih, meu geral Nossa, velho Parece que é muito fácil acertar ela O cara quitou A do time deles Ai, joguinho não trava mais, por favor Pode quando entra coisa nova no jogo Sei lá, dá uma travada a mais O PC já não é mais o mesmo Esses caras estão quitando Ah, tá de boa pra vencer aqui Cruzão Tá lascado na minha agora, hein Corre mesmo, corre mesmo Ih, salvaram ele Não salvaram nada, não Cadê a Moira? Tava aqui Ih, quem quitou deles foi a Foi Venturi Dá uma triturada na Moira Aí, GG Pessoal, eles estão com a mais Com a menos, quer dizer Nós estamos com a mais A gente tem que lhes fazer Peraí, Lúcio Ah, vai falar sério Não me pegou ainda Poxa Ah, o Lúcio me empurrou Mas é isso aí, pessoal Tessama aqui Venturi Gostei Porém Não é Talvez quebrada Ela tá um pouquinho forte aí Ela tá forte, sim Enquanto é personagem no X1 Ela ganha muito X1 fácil É que também Segunda vez que eu estou jogando Com ela, pessoal A partir daqui Talvez com algumas pessoas aí Ela se encaixa melhor Alguém tá mais acostumado com ela Ou ele, ou eu Foi mal Mas é isso aí Mais subs Valeu, pessoal Fiquem com Deus Até mais Valeu E foi Foi, foi, foi Foi E foi eu E foi E aí E foi E foi Tchau, tchau.